Bom dia, meu nome é Ana Luíza e hoje eu vou apresentar o estudo da correlação entre as energias cinética e magnética em bactérias magnéticas, que foi orientada pelo Daniel Acosta. Então, as bactérias magnéticas são organismos procariotos sensíveis ao torno magnético porque elas possuem a organela magnetossoma, que é uma cadeia de nanopartículas magnéticas compostas por magnetita ou gregita e isso confere a orientação espacial durante o nada. Aqui nessa imagem nós podemos ver uma cadeia de nanocristais no interior de uma bactéria magnética. Aqui nessa primeira imagem nós podemos ver a trajetória em hélice que essa bactéria faz quando ela nada e esse eixo está alinhado por um campo magnético externo. Aqui nessa segunda figura nós podemos ver a trajetória da bactéria fazendo uma volta em U, que foi obtida pela análise do vídeo com o programa IMAJ. O nosso objetivo foi analisar a cinemática do movimento das bactérias magnéticas encontradas na Lagoa Rodrigo de Freitas, comparando com a energia magnética que foi obtida através dos parâmetros da trajetória do movimento na presença de campos magnéticos com intensidades diferentes. Aqui nessa primeira foto a gente tem os aquários com a água da Lagoa Rodrigo de Freitas. Aqui nessa segunda foto nós temos um instrumento com o sentador de bactérias, onde a gente põe uma amostra da água aqui dentro, põe um ímã em uma das extremidades e aguarda cinco minutos para as bactérias se concentrarem. Aqui nessa primeira imagem a gente tem um microscópio utilizado para filmar os vídeos. Aqui nós temos a bobina em torno da lâmina para gerar um campo magnético e aqui a gente tem o alimentador que permite a gente controlar a intensidade do campo magnético e alterar a orientação do campo. As nossas etapas da análise foram a obtenção das coordenadas da trajetória dos raios da bactéria obtidas pelo programa IMA-J, a análise das coordenadas da obtenção dos parâmetros que foi feita pelo programa Origin, que a gente conseguiu obter velocidade de translação, raio da trajetória cilíndrica, frequência da trajetória cilíndrica e tempo da volta em U. As análises estatísticas a gente conseguiu obter pelo programa Instat. Nesse primeiro gráfico aqui a gente pode ver um gráfico das coordenadas X da trajetória, que se a gente deriva a gente pode obter o tempo da volta em U, que seria essa linha reta aqui. Aqui nós temos o gráfico, a gente pega somente uma trajetória retilínea da bactéria e a gente pode obter esses dois gráficos, que são as coordenadas de X e a coordenada de Y, que apresenta um comportamento curvilíneo. Aqui nas coordenadas de X, a gente aplica o ajuste linear e obtém VX e a gente faz um ajuste linear nas coordenadas de Y e obtém VY. A partir dos dados do ajuste linear das coordenadas de Y, nós podemos obter um gráfico relacionando Y e a velocidade de quadros por segundo, do qual a gente pode extrair as frequências e os raios da trajetória. Esse aqui é o gráfico obtido, esse aqui é a frequência aproximada e se a gente faz um ajuste não linear nesse gráfico, a gente consegue obter as frequências e os raios da trajetória. Essas aqui são as fórmulas utilizadas. Essa primeira é da energia magnética, é o qual é possível calcular, porque o valor do momento magnético individual, ele é calculado para cada bactéria. E essa segunda aqui, ela é a fórmula do momento magnético e a terceira da energia cinética. Aqui, nós temos a tabela com os parâmetros obtidos para as trajetórias das bactérias. Seria a velocidade axial, os raios, as frequências e o número de bactérias utilizadas para cada frequência de campo. Aqui, nós temos a segunda tabela com os valores das energias magnéticas e cinética em função do campo magnético. E a conclusão que nós chegamos é que não se observa dependência entre energia cinética e energia magnética. A energia cinética é aproximadamente constante para todos os campos magnéticos. A energia cinética não adora. Obrigada pela atenção!